Olá pessoal, eu sou Mário Souto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre top ferramentas que eu gosto, que eu uso muito e que me ajuda a entregar tanto projetos pessoais, quanto resolver problemas de consultoria e várias outras coisas. Bora ver? E se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de desafundar o volante do seu tanque em cima do botão de like e se inscrever aqui no canal e enfim, continuar acompanhando aqui o nosso trabalho. Tem também a chance de virar membro, se você quiser virar membro aí, fortalece a firma, vamos lá, vire o fortalecedor a firma. Nesse vídeo aqui eu queria trazer algumas ferramentas que eu uso bastante e que realmente fazem diferença no meu ecossistema e até elas se integram um pouco, tá? Então assim, hoje em dia eu tô até pra fazer um vídeo falando sobre qual seria, sei lá, a minha stack atual de front preferida, alguma coisa de gênero assim. É estranho falar preferida porque você tem que olhar o problema que você vai resolver, mas enfim, tem pontos pra trazer. Eu resolvi trazer algumas ferramentas tipo o Supabase, ó, essa primeira que já tá aberta aqui. O Supabase, ele é uma ferramenta que ele é literalmente uma alternativa ao Firebase do Google, tá? Então, em resumo, o que ele vai te dar, né? Ele vai te dar uma estrutura pra você criar como se fosse o seu banco de dados, sem você ter que programar nada. Então, o banco de dados exacerba isso aí. Mas o legal dele é que ele tem suporte pra você trabalhar com real-time. Então, você consegue trabalhar com coisas em tempo real, inserção de dado, consegue controlar nível de acesso por linha. Então, tipo, ó, o usuário logado de tal jeito tem acesso a tal linha do banco de dados. É um nível de segurança muito bacana que eles têm, que eles conseguiram trazer assim. Gosto bastante de formato deles. E o mais legal é que você realmente tem acesso ao banco de dados que você criou. Então, você pode pagar o plano base deles lá, que eu não lembro o valor aqui agora. Mas, eu consigo instantaneamente converter todo o meu banco de dados pra uma API GraphQL, usando o Hasura. Que é essa ferramenta aqui, ó, Instant GraphQL on All Your Data. E eu acho isso aqui muito massa, porque literalmente você pluga o seu banco do Supabase no Hasura. E você já gera uma API GraphQL. Então, assim, eu sei que isso não escala, mas principalmente quando você tá num ponto de vista de montar um MVP. Inclusive, é uma das ideias que eu quero trazer, esse lance da stack e tudo mais. É uma parada que tem uma agilidade muito grande. Porque, literalmente, você já tem boa parte do back-end, da parte de dados feita. Aí, você pluga no Hasura e você já gerou a sua API GraphQL. E você consegue fazer as interações e tudo mais. O próprio Hasura faz as validações também. Então, você vai estar o tempo todo batendo no banco de dados e tal. Então, enfim, tem vários pontos bacanas aqui. E eu gosto bastante desse esqueminha aqui, né? Então, se você parar pra pensar a parte de dado e a parte de back-end, meio que tá resolvida pra fazer um projeto mais, enfim, começando aqui. Aí, entra uma outra, que é o tal do Expo. Que é essa aqui. Que é uma ferramenta que eu gosto horrores também. Muito, muito, muito mesmo, assim. Ela é muito, muito boa mesmo. Principalmente, pensando do ponto de vista de como que ele facilita a gente a conseguir fazer um app que vai rodar em vários lugares, né? Eles usam o React Native Web. Isso eu não gosto tanto, assim. Eu prefiro usar o Build Web nativo, que eu tenho todas as tags, todas as coisas de acessibilidade e tudo mais. Ele também tem o React Native Web Function. Enfim, tem alguns pontos aqui pra controlar. Não vou trazer nesse vídeo aqui. Mas é legal do Expo, que como plataforma, ele te dá toda uma estrutura até pra você publicar o seu app. Então, você meio que já ganha toda a parte de CD, de delivery, né? Pra você clicar num botão e poder fazer um release do app que você tá trabalhando. E eu acho que isso é realmente uma parada que, sei lá, pô, é muito massa mesmo, assim. Não tem comparação pra poder fazer um release de um app de um jeito tão fácil, tal como o Expo deixa você fazer. Tanto que, o meu site, né, hoje em dia, o mariosolto.com, que tá com a imagem quebrada aqui da live que vai tá rolando no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele hoje já é um app com o Expo também, e que eu tô pra publicar nas lojas. Eles estão fazendo uns ajustes e tal. E que eu fiz toda uma estrutura pra conseguir fazer aquele código rodar entre devices e é o mesmo código React e tal. Então, eu quero trazer de novo esse conteúdo aqui pra vocês. Eu trouxe ano passado, mas agora tá atualizadinho, bonitinho, muito mais fino. O Expo é um ferramenta que eu gosto bastante, que ajuda nessa parte de trabalhar com o React e botar o seu front em vários lugares. Seja app, seja web, e conseguir fazer funcionar. Aí, junto com isso, vem outra coisa que eu gosto bastante também, que é o Google Analytics. Principalmente porque qualquer produto que você vai trabalhar, você vai precisar ter alguma forma de mandar mensagens, comunicação, disparar eventos e várias outras coisas. Principalmente pro tipo de marketing e outras coisas assim. Então, eu gosto bastante do Google Analytics, pensando nesse ponto, né, de facilitar a integração com essa parte de você conseguir guardar o dado, conseguir traçar a história do usuário, sincronizar dado de jornada, de web versus app. Tem bastante coisa aqui no Analytics. Eu sei que tem algumas empresas que usam outras alternativas, mas eu gosto do Analytics porque ele já tá muito prontinho, ele é muito comum, é fácil de você trazer alguém que já manja de marketing e conseguiu usar. Então, eu acho que é uma ferramenta bem bacana e ela tem muitos seus pontos aqui, né. E é legal que você vai vendo que a gente já foi resolvendo vários pontos do projeto, né. Então, o que eu usaria pra um banco de dados? O que eu usaria pra fazer a parte do app da web? O que eu usaria pra fazer a parte de Analytics? Pra fazer deploy da web, eu com certeza iria diversão, principalmente pelo lance de ter o preview e tudo mais. Então, se você tem um stack que você coda app web, você consegue ter o preview do seu PR na web. Então, você ganha um certo tempo, né, quando você tá resolvendo coisas, criando código e tudo mais. Então, eu gosto bastante dessa forma de pensar assim, né. Acho bem interessante mesmo. Por último, mas não menos importante, por mais que a gente tenha toda essa parte de dados aqui e tudo mais, eu gosto de deixar essa parte do sopa base e do rasura muito mais pra dados de negócio. Então, se for o nível de controle de usuário ou alguma operação que você guarde e tudo mais, eu acho que faz mais sentido estar perto desses dois aqui. Por outro lado, pra gerenciar conteúdo simples, tipo montar as páginas, guardar a informação de um FAQ ou algo de gerenciar, assim, eu prefiro muito mais a estrutura do Dato CMS, que acaba sendo uma ferramenta de CMS Headless, né. Então, basicamente ele provê um API com GraphQL no caso, já pronto já também, pra você servir de múltiplos clientes diferentes que vão usar ele. E eu curto bastante, porque meio que já tá pronto, sabe. Então, você só pega, senta, usa e faz valer, assim. Então, eu realmente acho bem interessante a proposta do Dato. E que pro meu site, por exemplo, a parte dos vídeos, se encaixaria muito, né. Tanto que aqui no meu site, hoje, eu tenho aqui o api.mariosolto.com, onde eu tenho um API GraphQL rodando aqui. Então, se eu tentar pegar todos os meus posts aqui, pegar todos eles por título, eu consigo pegar tudo que eu já fiz? E você consegue ver que ele trouxe aqui, ó, todos os dados que eu tinha lá na outra parte. De novo, né. O que eu tô trazendo aqui não é, meu Deus, Mario. É a bala de prata do dev soltinho, meu Deus, não, não, não. Mas são ferramentas que eu uso muito, que eu criei uma familiaridade e que me ajudam a ter produtividade caso eu vá começar alguma coisa do zero. Então, eu consigo botar um projeto no ar, eu consigo ter a parte de analytics, eu consigo ter um suporte pra colocar eles na loja rápido. Eu economizo algumas etapas que fazem as pessoas gastarem muito tempo no geral. O Expo, por exemplo, até gera aquelas chaves das lojas pra você e tudo mais, dá pra você baixar depois. Enfim, eu realmente gosto bastante do formato assim. E gostei de perguntar pra você, quais são as suas ferramentas de dev favoritas? O que você tem usado de diferente, o que você tem usado, o que você tem curtido? Manda aqui nos comentários também que eu vou curtir bastante de ver. E por hoje é só. A gente se vê na semana que vem. Fica aqui o meu muito obrigado. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí